Eu queria que o Renato explicasse, porque ele tem uma interpretação que é muito parecida com a minha, em relação a Bolsonaro ser moralmente inferior a Lula, na medida em que ele se desfaça de amigo, enquanto que o Lula é objetivo em relação a demonstrar o caráter nocivo, até satânico em vários momentos. Explica aí por que o Bolsonaro acaba sendo pior do que o Lula moralmente falando. É muito difícil até da pessoa que está envolvida na emoção ali compreender isso. Bolsonaro fez diversos eventos com o professor Marco Sintra, prometendo, não ele diretamente, mas Marco Sintra do lado dele na época da eleição, prometendo imposto único que revogaria quase 30 impostos federais. Quantos impostos federais foram revogados com o Bolsonaro? O Bolsonaro prometeu fuzil a rodo. Ele aprovou alguma lei de armas liberando fuzil a rodo? O que ele fez foram regulamentos, que são normas infralegais, que podem ser uma canetada pelo executivo extinto, revogado ou modificado, como já foram. Mas ele poderia fazer isso, Renato, como presidente, através de decreto, mudar e liberar fuzil? O que ele poderia fazer? Ele reduziu o número de armas que eu poderia ter. Eu podia ter oito armas, hoje eu posso ter quatro. Ele reduziu a metade do número de armas que eu posso ter. É isso que ele fez por decreto. Bolsonaro me desarmou e a todas as pessoas do Sinarme. O número de armas que se pode ter no Sinarme, hoje, é menor do que a de 2018. Ele, inclusive, é muito claro no Brasil que quem manda no legislativo é o executivo, porque é o dono do cofre. Isso é uma coisa óbvia, né? Segundo ele próprio, porque ele falou isso várias vezes a vida toda. Ele, inclusive, disse isso durante décadas. Então, se ele aprovou alguma lei e não aprovou essa, é porque isso não era prioridade para ele. Mas mesmo que ele não tivesse aprovado nenhuma lei, seria igual ele fazer esse regulamento... Quem foi o ministro da Justiça primeiro dele? Quem era chefe de gabinete de Moro? Não era uma desarmamentista? A própria mulher de Moro não recebeu dinheiro a vida inteira, não trabalhou para organizações desarmamentistas? Se o próprio ministro da Justiça é um desarmamentista, ele vai nomear que tipo de gente para a Polícia Federal, para o Sinarme do Brasil inteiro? Quem foram os diretores da PF de Bolsonaro? Quem foram os ministros da Saúde de Bolsonaro? Eles eram pandemínios ou eles eram pessoas que defendiam os tratamentos que têm realmente fundamento empírico e científico? Só por causa do YouTube, a gente não pode falar sobre esse assunto. Pois é. E aí, Renato, por que que eu... Deixa o ouvinte... Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, muito boa noite. Boa noite, quem fala? Alô, muito boa noite. Fala Wagner, de Lisboa, Portugal. Ô Wagner, de Lisboa, abaixa o BG, por favor, deixa mudo. Mudo, desculpa, tira, deixa no mudo aí o BG. Oi, Wagner, tudo bem? Você quer fazer uma pergunta para o Renato Amoedo? Quer fazer um comentário? Diga aí. É, primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço aí para o Renato. Me inspiro muito na sua figura. Você foi capaz, Renato, de fazer uma síntese com todos os assuntos aí do... que tocam, né, de certa forma, a bolha da direita. Não sou o único que consegui fazer uma síntese. O resto é só conversa mole e que toca de forma rasa nos assuntos, entendeu? Trouxe uma abordagem muito prática. Parabéns, Renato. Obrigado aí, agradeço o seu trabalho. Valeu, meu querido. Vamos dar esse abraço, essas felicitações para o Renato e continuar com o programa, viu? Grande abraço. Obrigado, irmão. Um abraço, Deus abençoe. Olha, ouviu, Renato, de Portugal, diga aí. É, existe uma disciplina. A ciência política, ela tem duas grandes teorias explicativas dos atos políticos, né? Tem a teoria do bem comum, que acha que o governo existe e os políticos agem para o bem coletivo. E tem a teoria dos interesses privados, né? Com a Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, que explica, baseado nos interesses privados, quais são as decisões dos políticos e o porquê, que é defendendo seus próprios interesses privados. A maioria das pessoas, quando votam, elas não buscam o interesse público, eles buscam o interesse privado, não é isso? Então, e os políticos mais ainda do que os eleitores. Essa teoria demonstra, há mais de 70 anos, muito antes de qualquer um de nós nascer, que em um regime de exceção, que a aplicação da lei não é a regra, e no Brasil, a maioria das pessoas, a maioria dos assassinatos não doem nada, quanto mais os outros crimes menores, né? É uma questão estatística, é uma questão de fato que o Brasil é um estado de exceção e não de direito. Em um ambiente desse, eleições, você não tem nenhuma chance de regeneração dentro dos meios institucionais. Isso é demonstrado formalmente. Se você está insatisfeito com o regime de exceção, se você está insatisfeito com a ditadura, você vive na Venezuela, você vive na Argentina, você vive em Cuba, o que você pode fazer é desinvestir. Você pode votar com os pés ou com armas. Se você votar com armas, você vai matar e morrer, provavelmente você vai morrer, porque você é menos organizado do que o Estado. E se você votar com os pés, você provavelmente vai sobreviver. Todos os brasileiros, ou pelo menos aqueles que não sejam 100% índios puros, eles são filhos, netos ou descendentes de pessoas que fugiram. A existência desse país é a prova de que o que limita o poder de ditadores é a capacidade dos seus escravos, dos seus súditos, de fugir. E hoje em dia você pode tirar o Brasil do seu dinheiro sem sair fisicamente desse país. E essa hoje é a oposição real. É você comprar bitcoin, é você sair do legacy. É você parar de ficar pagando impostos voluntários e aumentando o poder do Estado, que o principal obra de Olavo demonstra lá, o gerente das aflições, é exponencial. Os Estados sociais são satânicos. Os primeiros Estados sociais, o do México, terminou na morte de mais de um milhão de pessoas e, numa guerra real, pelo direito das pessoas serem católicos, e o segundo Estado social terminou no bigodismo. A réplica de Weimar, lá na Alemanha, a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição por comida. Esse é o destino do Estado social. E o maior Estado social da história foi o do Brasil, porque o burro de Berlim caiu um ano depois da Constituição brasileira. Foi o ápice do Estado social. E, entre a Bíblia e a Constituição, o Bolsonaro disse que era fiel à Constituição. Que foi, na verdade, justamente o contrário do que ele prometeu. Ele foi eleito dizendo que iria destruir o sistema, não consertar o sistema. Como você está falando do Bitcoin, o que ele faz? Ele faz justamente o contrário. Ele tenta convencer as pessoas que existe a possibilidade, ainda mesmo depois de deixar o cargo, de fazer uma oposição efetiva ao regime de exceção em vigor, dentro da atual institucionalidade vigente. Isso é ou não é? Fazer exatamente, promover o projeto do Satanás, Renato. O que Bolsonaro faz no Brasil hoje? A presença dele aqui o força a fazer declarações como aquele lá, defendendo o calabouço fiscal, não é isso? Ele não defendeu a pacificação, que ele reconhecia plenamente as eleições. Pega esse vídeo aí, desculpa, Renato. Você acha que ele reconhece intimamente essas coisas que ele está dizendo? Ou ele está dizendo isso para não ser vítima de expurgo? O fato de ele estar no Brasil demonstra que ele dá poder, dá legitimidade e reconhece a autoridade do judiciário sobre ele e da oposição sobre ele. Se ele afirmasse publicamente que esse país é uma ditadura, é um estado de exceção, ele nem mesmo poderia voltar aqui. Renato, você participou junto com a gente daquelas manifestações lá de 2013, 2014, a gente fez faixa na barra, lembra disso? Perfeitamente. Não só em Salvador, Bahia, no Brasil como um todo, aquelas movimentações, havia ali um consenso, praticamente, de que o sistema havia entrado em colapso. As pessoas estavam lá contra o sistema, mostrando que aquele sistema simplesmente não era digno mais de ser algo representativo em relação à maioria do povo que trabalha, que produz, que paga os impostos do contribuinte. O Bolsonaro foi eleito dizendo que iria destruir o sistema e não consertá-lo. Ele não foi eleito para jogar o xadrez 4D, mas derrubar o tabuleiro. Ele falou especificamente, inclusive o princeso, várias pessoas fizeram propaganda do lado de Bolsonaro na presença dele, utilizando a palavra desnazificação, que é um conceito de 80 anos, que significa a destruição do regime anterior, o afastamento do poder de qualquer pessoa remotamente, que tenha colaborado remotamente com o regime anterior, o que ele fez foi o oposto. Bolsonaro não indicou a ninguém, absolutamente ninguém, em nenhuma posição relevante, que não tivesse mamado com o PT, como esse Tacísio aí, como essa galera mamou com Dilma. Quem mamou com o nazismo? Continuou sendo juiz, professor de universidade, que era nazista, SS, perdeu o emprego ou não perdeu? Isso é desnazificação. Ele fez isso ou ele fez o oposto? Exatamente.